Segundo a Bíblia, há mais de dois mil anos realizou-se um dos acontecimentos mais misteriosos da história. Uma camponesa judia de 14 anos chamada Maria deu à luz a um menino. A mulher era virgem e seu filho, Jesus, seria reconhecido como o salvador de seu povo. Há poucas provas da vida extraordinária dessa mulher, muitas perguntas e mistérios assombrosos. Como e por que há tão pouca informação, e no entanto se fala tanto dela, ao ponto de ser um dos pilares da Igreja Católica? Que enigmas se escondem na Bíblia sobre a Virgem Maria? A Virgem Maria é a mulher imaculada. A Igreja assegura a virgindade de Maria antes, durante e depois do parto. O Novo Testamento fala muito pouco sobre a mãe de Jesus, surpreendentemente pouco. A Maria que a instituição nos vende é uma Maria extraterrestre. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Maria é também a mãe de toda a humanidade. Nós vamos visitar a vida da Virgem Maria através de um achado arqueológico recente, que apresenta um enigma inquietante. Trata-se de um segredo que esteve oculto durante mais de mil e quinhentos anos, e poderia mudar a ideia que milhões de fiéis têm sobre a Virgem. Por que a Bíblia não descreve nada sobre a passagem da Sagrada Família pelo Egito? O que aconteceu naquelas terras? A Virgem Maria foi uma poderosa vidente ou bruxa? Ou foi simplesmente a mãe de Jesus? Maria, santa, feiticeira ou vidente? Recentemente, um manuscrito de mais de mil e quinhentos anos foi interpretado, escrito em língua copta, um idioma usado pela cristandade no antigo Egito. É um feito que surpreendeu a comunidade científica sobretudo pelo que sugere seu título, o Evangelho dos Oráculos de Maria. Através do novo texto, encontramos evidências de que Maria estava associada com práticas oraculares. Comunidades originárias ligadas justamente a práticas de cura, pois retomaram a figura de Maria e fizeram justamente esse escrito. A partir disso, a pergunta que surge é se Maria, em seu ministério, em sua vida, usou de práticas curativas. A Igreja Católica vem administrando de diferentes maneiras ao longo de sua história a aparição de figuras que dizem possuir poderes mágicos. Aparecem nos escritos dizendo que elas têm algum tipo de poder. Em geral, esses poderes têm a ver com a comunicação com o divino ou com a saúde. Como o texto do Evangelho dos Oráculos de Maria está escrito em uma língua egípcia antiga, diferentes investigadores estão trabalhando na tradução de seus textos. Embora a existência do livro tenha se revelado em 1984, recentemente conseguiu ser interpretado, e alguns especialistas apontam o seguidor de Maria como seu autor. A professora de religião da Universidade de Princeton, que tem o trabalho de estudar e traduzir o livro misterioso, tem sua versão. O texto foi escrito no século V ou VI da nossa era. É o Evangelho dos Oráculos de Maria, a Mãe de Jesus. Maria recebeu as respostas que estão escritas nesses textos através do Arcanjo Gabriel. Eu descobri que é um texto que ajuda a prever o futuro. É um livro que seria usado para definições. São 37 oráculos que podem ser utilizados basicamente por qualquer pessoa. Ele dizia assim, Apresse-se, pois é chegado o tempo. Seu coração estará feliz. Siga adiante, porque a matéria está ligada a vocês através de Deus. Ele o preparará para um bom caminho e o salvará da aflição que o atinge. Se esses oráculos encontrados estão baseados no que transmitia a Virgem Maria, ela poderia ter tido poderes de vidente? Além desse antigo manuscrito, quais são os outros indícios de que Maria poderia haver dominado poderes obscuros? Supõe-se que Maria podia fazer milagres, não diretamente, mas através, por exemplo, pendurar as roupas de Jesus no quintal, e as pessoas vinham, as tocavam e então recebiam algumas curas. O que seriam os milagres no marco do cristianismo? Ele é a aparição do extraordinário na vida cotidiana das pessoas, e que, em geral, o que funciona, como prova para fazer de alguém um santo. Os milagres eram para benefício de uma pessoa, mas também era o testemunho de toda uma comunidade. Os feitiços geralmente são usados para causar danos. A bruxaria é um sistema de relações, através de uma pessoa que faz um sortilégio, um malefício a outra. Então, essa pessoa que se sente afetada por esse malefício, recorre à figura do bruxo, buscando a cura, pedindo um outro malefício para detê-lo. Desde mais de dois mil anos, centenas de milagres são atribuídos à Virgem Maria em todo o mundo. Esses poderes podem ter relação com os de uma feiticeira? Talvez a resposta se encontre entre as virgens e bruxas mais famosas da história. Bodmin, Inglaterra. Começo do século XIX. Joan White, uma das bruxas mais famosas da história, diziam que ela era clarividente e que as pessoas recorriam a ela para adivinhar seu futuro e curar-se. Ela visitava um poço santo, pendurava os curativos de uma pessoa enferma nos galhos de uma árvore e assim ajudava em sua cura. Cresce que no poço sagrado onde curava os enfermos, ela invocava os poderes da Virgem Maria. Na verdade, o Novo Testamento fala muito pouco da Mãe de Deus, surpreendentemente pouco. E às vezes, não de uma maneira, digamos, positiva, como a piedade cristã imagina, ou até como a piedade cristã crê. Por quais motivos a Bíblia fala tão pouco sobre a vida da Virgem? Será que Maria teria levado uma vida fora dos parâmetros da doutrina da Igreja? Qual é a relação e quais mistérios revelam os achados dos oráculos de Maria? As pessoas que escreveram este oráculo consideravam Maria uma médium. Eu acredito que este texto funcionava como uma pessoa que consulta a Bíblia hoje em dia. Ela a abre e a passagem que lê está dirigida à sua vida. Em certo sentido, estes oráculos eram como os psiquiatras do mundo antigo. São muitas as passagens bíblicas que anunciam os castigos de Deus àqueles que desviam do caminho e das Escrituras Sagradas. A leitura que se faz através destes personagens é uma leitura oficial. E é a leitura que chega a todos nós. Algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados. O seu sangue será sobre eles. Na Bíblia, vamos encontrar personagens que estarão fora de toda a estrutura religiosa, que queriam se apresentar ou que se apresentavam dentro do povo. A bruxaria é incompatível com a fé em Deus, a partir do ponto de vista bíblico. Porque aquele que dá saúde, se você usa de bruxaria para se curar, aquele que dá saúde é Deus, embora existam médicos. Se se trata de conhecer o futuro, aquele que o revela é Deus. E aquele que conduz a história é somente Deus. Portanto, a bruxaria é incompatível com a fé no Senhor. As aparições da Virgem Maria são sempre um mistério. Nessa questão, entra uma série de aparições marianas que podemos entender como uma intervenção da mãe do Nosso Senhor, da mãe de Deus. A igreja tem muito cuidado quanto a reconhecer uma aparição, porque a charlatanice é muito fácil. Em 11 de agosto de 1858, em Lourdes, na França, a jovem Bernadette Subiru caminhava quando escutou um barulho e sentiu o vento. Era a Virgem. Assim foi registrado e autenticado pela igreja. A mensagem de Lourdes é muito interessante porque é uma mensagem de saúde. É uma mensagem onde surge esse manancial de água que se converte no princípio de curas milagrosas. Hoje, existem equipes de cientistas, de médicos, que quando acontecem curas extraordinárias, as estudam para determinar se se trata de um evento divino, de um milagre. Hoje, ela poderia ser uma espiritualista, uma cartomante ou qualquer prática dessas. Não existem diferenças entre o milagre e a feitiçaria. O que importa é a mágica. Atualmente, a figura da Virgem transcende a de qualquer figura bíblica, especialmente em alguns países da América Latina, como o México, onde o Dia da Virgem é mais importante do que o próprio Natal. A Virgem de Guadalupe é talvez a aparição que esconde os maiores enigmas. Que poderes secretos existem por trás da Virgem Maria? A primeira aparição foi em um sábado, 9 de dezembro de 1531, quando São Juan Diego colocou diante do freio Juan de Sumárraga as rosas que levava em sua tilma. Ele deixa caírem as rosas que havia colhido no Monte Tepeyac, e bem, eis que se formou a imagem da Santa Maria de Guadalupe. Esta Virgem está cercada de mistérios que a ciência não pode explicar. Para muitos está ligada ao milagre, para outros à bruxaria. Será que a magia, a bruxaria e os milagres são eventos que respondem à mesma essência? Ao longo dos séculos, foram feitas várias investigações em torno da imagem de Guadalupe. As primeiras que chamaram a atenção foi quando, em 1938, tiraram uma fotografia dos olhos, e neles se encontrava como que o perfil de uma pessoa. Trabalhando em uma importante empresa de processamento digital de imagens, o engenheiro José Asti Tosman realizou a digitalização de uma fotografia do rosto da Virgem de Guadalupe, tirada diretamente da tilma original. Ela revelaria o que é uma das descobertas mais incríveis. Em 1979, logo no início, me ocorreu utilizar o que eu estava empregando em meu trabalho. Eu estudava a imagem de Nossa Senhora. O processo que eu utilizei foi trabalhar com fotografias, digitalizá-las, ampliações, melhorias com filtros matemáticos. E lá no centro estava, na pupila, estava a família. Eu creio que essa foi a mensagem que Nossa Senhora nos deixou. A Virgem de Guadalupe é adorada por milhões de fiéis ao redor do mundo, que asseguram terem sido testemunhas de inúmeros milagres. Grandes multidões se reúnem todos os anos para pedirem e agradecerem. As curas que ali acontecem mantêm a esperança dos que se aproximam e dão à Virgem e aos seus poderes milagrosos um papel de protagonista na fé, até mesmo maior do que o de seu filho, Jesus. Eu vim agradecer o aparecimento da minha sobrinha, que estava perdida e, graças a Deus, voltou. Nós a encontramos, então eu vim cumprir a promessa. Para mim, ela é tudo, com certeza. É como a mãe que a vida nos deu. Ela é algo muito importante. Meu problema é que há muitos anos eu não consegui engravidar. Então, eu pedi à Virgem que me desse esse milagre de engravidar. Essa é a minha filha. No dia 17 fará um mês e eu vim agradecer à Virgem por eu ser mãe. Para mim, ela é como a minha segunda mãe. Para mim, é algo, não sei, algo muito especial à Virgem de Guadalupe. A Virgem de Guadalupe não foi a única aparição. Existem 28 visões da Virgem aprovadas pela Igreja Católica. Mas, aparições espetaculares de mulheres ligadas à bruxaria também são narradas em escritos desde a antiguidade. Será que essas visões foram as mesmas? Existem evidências históricas de práticas ocultistas que remontam a mais de 30 mil anos. A magia, a feitiçaria e o contato com os poderes naturais se estenderam até tempos ancestrais, até o Antigo Egito. Quais são as provas de que Maria chegou até lá? Qual é a ligação misteriosa entre Ísis, a deusa do Egito Antigo, chamada Grande Bruxa, e a Virgem Maria? A descoberta de um manuscrito de mais de 1500 anos de idade intitulado Já na Idade Média, se tentava identificar a Maria e até mesmo a Jesus como personagens que aprenderam com a sabedoria. A sabedoria dos egípcios, especialmente dos magos, e que foram destas artes secretas que eles obtinham as fórmulas ou poder para realizar os milagres. Será que a Virgem Maria teria chegado até essa região do Alto Egito? Ela aprendeu no Egito técnicas para dominar poderes misteriosos? Maria estava no lugar onde o manuscrito foi achado? Para revelar esses mistérios, é necessário seguir os passos da Sagrada Família até a terra dos faraós. Então Herodes, vendo que havia sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém. O contexto é que Herodes, um idumeur, aliado a Roma, fica sabendo da visita de uns magos que vinham do Oriente e que havia nascido um rei. Ele pensa que é um rei terreno que vai tirá-lo de seu lugar. E então ele decide matar os meninos de uma aldeia que fica ao sul da Judéia e que se chama Belém. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, com certeza ela nos diz que para salvar o menino de Herodes, que pretendia matá-lo, a Sagrada Família foi para o Egito. No Egito, a feitiçaria ou as práticas mágicas ligadas aos sacerdotes, aos sábios, fazem parte da cultura milenar. Muitas das práticas culturais e religiosas foram absorvidas também por Israel. Mesmo sem termos conhecimento do local onde foi encontrado o Evangelho dos Oráculos de Maria, os textos similares dão indícios de uma possível origem onde práticas religiosas e rituais pagãos eram realizados. Não sabemos exatamente onde esse texto foi encontrado. O que sabemos é que foi doado à Universidade de Harvard, mas as pessoas que o doaram não disseram onde o encontraram. Existe um lugar no Egito onde tem o altar de um santo, São Colutos, que fica localizado na cidade de Ancena. Lá foi encontrada uma página de um texto similar. Assim, nós soubemos que as mesmas pessoas que praticavam essas mesmas consultas, usando os altares dos santos no Egito. Numerosas evidências encontradas, desde talismãs, amuletos, hieróglifos e manuscritos, indicam que os egípcios buscavam contato com seres de dimensões espirituais e pretendiam dominar os poderes sobrenaturais. Como isso pode ter influenciado Maria? Todas essas sociedades que nós viríamos a chamar de Oriente Médio, com processos de expansão desses reinos que se transformaram em impérios e suas políticas de dividir as comunidades e realizar deportações, foram se formando comunidades desses grupos que começaram a ser, digamos, excluídos desse lugar geográfico onde habitavam e começaram a viver em outras zonas. Analisar sociedades antigas com os parâmetros de hoje às vezes pode ser um pouco complicado porque temos que nos situar no contexto. Nesse momento, estamos situados nos primeiros séculos, do primeiro ao terceiro século da Era Cristã, onde o termo que se utilizava mais comumente era o termo mago, maga, que vinha do egípcio, mag, que significa sacerdote. Então, são as pessoas ligadas a essas práticas sacerdotais e curativas na época que hoje as tipificamos como práticas de feitiçaria. Assim, Maria e sua família passaram de serem adorados por reis do Oriente a serem fugitivos perseguidos pela lei. Segundo o evangelho extracanônico, a Sagrada Família partiu de Belém até Gaza, onde atualmente é o Parque de Zaranik, situado a 40 quilômetros a oeste de Al-Arij. Eles entraram no território egípcio pela parte mais setentrional do árido e duro deserto do Sinai. Nós temos registros do século VI a.C. de uma comunidade em Elefantina, composta praticamente por militares judeus, os quais haviam encontrado os papiros, os famosos papiros de Elefantina. Esses papiros nos revelaram como era o judaísmo na época. Em Elefantina, havia um judaísmo sincrético, onde o templo era dedicado a Yavé e também a deusa Anath. Alguns especialistas acreditam que esse período, onde Maria desaparece das páginas da Bíblia, extrai a chave para revelar o enigma sobre seu suposto trabalho, como adivinha. Foram feitos... Bom, nós já reconhecemos que foram feitos templos no Egito à Sagrada Família. Foram encontrados grandes santuários dedicados à Sagrada Família, especialmente à Virgem Maria. Por que Maria parece ter causado mais impacto no Egito do que o próprio Jesus? Foi por seus milagres ou feitiços, como os chamam os céticos? Nos evangélicos, que não foram incorporados à Bíblia e nas tradições cóptas, são descritos vários milagres de Maria no Antigo Egito. Jesus também utilizava plantas medicinais para suas curas, possivelmente. Isso faz parte, poderíamos dizer, das práticas tradicionais, medicinais, nas quais as mulheres teriam um papel fundamental. Daí poderiam concluir que Maria também participou dessas práticas. Os especialistas que sustentam a ideia de que Maria dominou técnicas de ocultismo, além dos oráculos, descobriram outros indícios. A chave também se encontra no Antigo Egito. No texto bíblico, nós teremos Maria, que em alguns momentos é muito forte, pois foi um instrumento de Jesus, do Deus feito carne. E fora do texto bíblico, temos outra líder interessante, que é Isis. Nós veremos imagens de Isis, muito similares às representações eventuais de Maria, como dando de mamá, ou tendo um bebê. O menino Jesus é inconsciente, às vezes. É muito lento, é inconsciente a maneira na qual as deidades vão se sincretizando. Ela era a deusa da fertilidade, da agricultura, ou de qualquer coisa que tivesse a ver com o cultivo da terra, em associação com Osíris, que era conhecida como a deusa da ressurreição. E aconteceu que, dizendo-lhe estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse, Bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Essa figura de uma mãe virgem com um menino Deus é muito antiga. Na Mesopotâmia, ela apareceu dois mil anos antes de Cristo. Ela é a deusa Ishtar, que é virginizada para que nasça seu filho, Tamos. Afrodite, todas as deusas que tinham a ver com o reino no céu, com uma mãe deusa, seriam identificadas como Maria. Mas a partir do século IV em diante, já seria muito difícil separar as ideias genuinamente cristãs desta mistura com personagens do mundo pagão. E no inconsciente coletivo, na memória dos povos, sempre irão conectar as mulheres com a possibilidade de dar vida. Ou seja, porque tem um bebê em seu ventre e dão vida, mas também isso vai conectá-las ao momento da ressurreição. Depois de vários séculos de transição, desde a adoração a Isis, ao culto a Maria e ao cristianismo, a veneração a deusa egípcia desapareceu. No entanto, a igreja cristã teria que enfrentar expressões de culto pagão que ameaçavam suas doutrinas. Qual será a verdadeira razão que levou a Inquisição a caça às bruxas? Por acaso, a perseguição seria porque seus poderes competiam com os de Maria? A chegada do cristianismo a Roma mudou a história de todo o mundo. A igreja recém-nascida se encontrou com as crenças chamadas pagãs e foi produzido um choque sem precedentes. Segundo alguns estudiosos, a figura da Virgem Maria também haveria sofrido mudanças para adaptá-la às crenças pré-existentes. O que foi escondido sobre a verdadeira Virgem Maria? Posteriormente, o império condenou como bruxarias as mesmas atividades que transformaram Maria na mulher mais venerada pelo novo cristianismo romano? A personagem de Maria, por muito tempo, foi considerada perigosa. Para algumas linhas da igreja, Maria tinha que ser uma personagem. Deveria ser levada em conta e também tinha que ser adorada. Mas existem algumas linhas que vão dizer não, ela não tem que ser adorada, simplesmente tem que ser reconhecida como uma mulher importante para o nascimento de Jesus. As primeiras condenações de bruxos e bruxas aconteceram no século XIII com o surgimento da Inquisição, cuja atividade principal não era contra a bruxaria, mas sim contra a heresia. A feitiçaria sempre havia sido considerada como um perigo de ordem política e não tanto como uma questão religiosa. E era sempre individual, não havia um complô. Nós vamos encontrar a ideia da reunião, no sábado. Uma ideia de complô contra o cristianismo muda completamente a dimensão de que se tem da feitiçaria. É a primeira heresia institucionalizada contra Deus e a favor do diabo. O Papa Inocêncio VIII encomendou a dois frades dominicanos um documento que é um guia. É a verdadeira autoridade que identifica, condena e extermina as pessoas consideradas bruxas ou hereges. A Inquisição foi utilizada para ir contra todos e todas e não havia poder humano ou divino que a detivesse. E todo aquele que fosse relacionado com alguns atos que eles consideravam fora da religião eram imediatamente condenados. Então eles iam contra essas mulheres até levá-las à fogueira. Qual era o motivo que levava essas bruxas a serem perseguidas pela igreja? Será que as feiticeiras haviam tomado Maria como inspiração? Quando se vinculava a Maria durante o tempo da Inquisição, se vinculava a mulheres que seriam chamadas de bruxas. Mas eram essas mulheres que se atreviam a ler além do que a igreja permitia. Então é claro, a igreja começou a dizer que elas eram bruxas. Se atreviam a ter outro tipo de conhecimento que não era conveniente. A devoção à Virgem Maria na época da Inquisição era um sinal do mal. Realmente, os inquisidores reformaram uma estátua da Virgem Maria introduzindo elementos perfurantes para colocar a vítima em seu interior e que era perfurada no momento em que a estátua era fechada. Assim, qualquer tipo de culto relacionado ao paganismo e às forças ocultas começou a ser perseguido e castigado. Por volta de 1450, começou na Europa uma caça às bruxas, comandada principalmente pela Igreja Católica. Ela aconteceu até 1750, condenou e sentenciou por volta de 100 mil pessoas, das quais a imensa maioria eram mulheres. A caça às bruxas é um acontecimento histórico que, na realidade, é uma verdadeira histeria coletiva. Todos aqueles que estão fora do meu marco teológico são bruxos ou são bruxas, ou são adivinhos ou são adivinhas. Mas eles poderiam pensar que eram simplesmente outras maneiras de ver uma questão espiritual. As bruxas são mulheres transgressoras que interrompem e transgridem o que, aos olhos dos perseguidores ou dos homens, eram consideradas que fugiam às regras. Que práticas diferenciavam as bruxas das mulheres? Seus poderes supunham um perigo para a Igreja Católica? Muitas das que eram acusadas de bruxas eram parteiras. Algumas até foram mais aceitas, por um lado, da Igreja, mas, por outro lado, a medicina moderna começava a se apropriar desses espaços e a desapropriar essas mulheres. Uma das questões simbólicas que eram vistas e que, quando eram acusadas de bruxas, estavam contra a sociedade. Tinham rituais estranhos. As práticas que se davam nas reuniões, nos rituais, que são práticas sexuais, infanticidas, orgiásticas, que tinham, digamos, como única finalidade, legitimar essa união que tinha com Satanás. Mas o corpo não é para a fornicação, se não para o Senhor e o Senhor para o corpo. O martelo das bruxas é um documento, uma obra literária, que é tomada como um guia e que concede toda a autoridade para identificar, condenar e exterminar aqueles que praticam a bruxaria. Na Idade Média, o imaginário feminino e a força da feminilidade volta com as beguinas, que nascem na Alemanha, na Bélgica. Muitas mulheres viam uma saída. Eu não quero casar, mas não quero ser freira. Elas iam viver nos beguinários, e muitas dessas beguinas terminaram em uma fogueira, acusadas de bruxaria. Foi o medo da força feminina outra vez, e destruíram os beguinários com fogo. As ideias que relacionavam Maria com a deusa Isis e com a magia pareciam ficar para trás. No entanto, segundo afirmam esses especialistas, a Idade Média foi uma época de controvérsia e discussão sobre outro aspecto da vida de Maria, o sexo. A Maria é venerada como uma mãe, e uma mãe muito especial, uma mãe que não pecou, que concebeu sem pecar, porque a igreja continuava considerando que mesmo o ato sexual para a concepção era algo pecaminoso. É daí que vieram, por exemplo, os lençóis com furos para que não vissem os corpos, a malícia, que significava a nudez da mulher, não a do homem. Parece que a maldade estava encarnada na mulher. As mudanças físicas próprias de uma mulher já são uma alteração no corpo, então isso para eles era um efeito demoníaco, que a elas se atribuía ao fato de terem esses poderes demoníacos, por isso é que eram torturadas e queimadas. Tamar, tua nora adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá, Tirai-a fora, para que seja queimada. Eu creio que Maria é Maria, e tem o lugar que tem, porque não é uma mulher. É uma mãe, não é uma mulher. A Virgem Maria é o protótipo da mãe, é a mulher imaculada, ou seja, sem mancha. Nela não há pecado, porque também está associada à sua maternidade e à sua obediência. Maria é virgem, enquanto que a bruxa pratica sexo selvagem. Maria se entrega ao Espírito Santo, a bruxa se entrega ao demônio. Maria concebeu o Filho de Deus, enquanto que a bruxa concebe rãs e monstros. Segundo vários especialistas, para afastar a Virgem Maria de qualquer ideia ligada à magia e ao paganismo, a igreja construiu sua imagem como o oposto das mulheres perseguidas. Enquanto muitas delas eram acusadas de práticas sexuais, Maria era vista como o contrário, virgem e com um único filho concebido por Deus. Se a virgindade era tão importante, o que aconteceria se Maria não tivesse sido virgem? A virgindade de Maria tem sido motivo de controvérsia durante séculos. Existem provas que indiquem o contrário? Há evidências de outros filhos? Os textos sagrados diferenciam a Virgem Maria do resto das mulheres. Mas como as Escrituras apresentam essas tais mulheres? Para reforçar a imagem de Maria como o oposto das feiticeiras, a igreja também teria se apoiado em outras figuras femininas que a Bíblia descreve. A Bíblia é extraordinariamente misógina. Com certeza, alguém que tem um pensamento aberto a respeito da mulher não pode aceitar o conteúdo da Bíblia nesse sentido. A Bíblia repudia a mulher desde Eva em diante. É até linguístico. Eva é o contrário de ave, que é sagrado. Essa visão da mulher foi se reproduzindo e crescendo e que já vinha de todas as mulheres más da Bíblia, que é uma visão tremendamente machista, de um Deus muito inclemente, por outro lado. Eva, como um protótipo da humanidade, acaba associada como pecadora, que se deixou seduzir pela serpente, que é associada com o demônio, com Satanás. E por ela se diz que foi introduzido o pecado e a morte e a dor da mulher ao dar à luz. Adão e Eva pecam. Adão e Eva se separam do plano original de Deus, enquanto que Maria é virgem, é fiel. Maria Madalena é uma mulher que aparece nos quatro evangelhos, nos momentos mais importantes da vida de Jesus. É dito que Jesus expulsou sete demônios dela. Obviamente, uma interpretação patriarcal, o associa imediatamente aos varões. Ela é pecadora porque tinha sete amantes ou maridos. Agora, como também é representada Maria Madalena na iconografia? Livre A virgindade de Maria ainda hoje é motivo de debate e controvérsia. O momento conhecido como a Anunciação da Virgem inspira esperança em milhares de milhões de católicos, mas também desperta discussões sobre essa questão central no dogma da igreja. Se faz presente o arcanjo Gabriel que começa um diálogo com Maria. Ele a chama e diz, Bem-aventurada, e diz a ela que foi eleita para ser a mãe de Deus. O anjo espera uma resposta. Maria, surpresa, pergunta como isso poderia acontecer. E quando ela entende de alguma maneira o mistério que está por acontecer, ela diz estar de acordo, acredita no que foi dito, e quando o anjo se retira da sua presença, Maria está grávida. Essa não é uma negação do valor do sexo, pelo contrário, é a consagração da condição sexual feminina de Maria, o fato de ser mãe. É virgem e mãe. Certamente para Deus tudo é possível. É muito difícil para nós entender como isso poderia acontecer. Mas com certeza ela era virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Esse é o dogma, é nisso que cremos. O mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho. Em grego, o evangelho nunca disse que era virgem. A chamam de core, que quer dizer, começou a menstruar donzela. A donzela era uma adolescente, não necessariamente uma virgem, muito menos nessa época, onde aos 12, 13, 14 anos do máximo, já estavam vivendo a metade de suas vidas. Por que hoje em dia ainda é tão importante a imagem de uma mãe virgem? Sempre vão pensar que a mulher tem que ser absolutamente pura e santa e divina. E falar que a própria mãe de Jesus não tivera mais filhos, e que se conservou virgem, mesmo depois do nascimento de Jesus, foi um grande tema, e também uma grande discussão teológica. Jesus foi se transformando nos arquétipos religiosos da época. E para isso é preciso fazer de Maria a mamãe, seguindo os arquétipos religiosos da época. Ou seja, na época, para dizer que alguém teve uma inspiração divina, tinha que dizer que era um filho ou uma filha da divindade com alguém humano. E por que uma virgem? Não pela pureza. Isso seria inventado cinco, seis séculos depois de Cristo. E sim pela autonomia da mulher. Um Deus não pode nascer de uma subjugada. Um Deus não pode nascer de uma submetida. Um Deus tem que nascer de uma virgem independente. A questão da virgindade de Maria se relaciona com outro mistério que também é motivo de discussão há vários séculos. Vamos observar que nos evangelhos se fala de outros irmãos de Jesus e que certamente Maria teve outros filhos. A igreja trata de ignorar isso por um princípio de dogma. Esse dogma sempre trata Maria como virgem. Pretendendo elevar um pouco a condição de Maria a uma situação de destaque quase que espiritual. E ele ainda falando para a multidão. Eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar. Essas expressões deram brecha para que alguns digam que Maria tenha tido mais filhos. Nós temos que ver que o texto bíblico, quando quer falar de filhos, diz filho de, ou nascido de, ou gerado por. E a expressão filho de Maria não aparece nunca no texto sagrado. As interpretações sobre a virgindade de Maria, seus poderes e seus outros filhos são diversas e seguem sendo motivo de discussão atualmente. O que ninguém põe em dúvida, nem historiadores e nem teólogos, é que Maria foi a mãe de Jesus. Por que só um dos evangelhos a menciona aos pés da cruz no dia da crucificação de seu filho? Que dados a igreja e a Bíblia escondem sobre a relação entre Maria e Jesus? Maria foi uma militante do projeto do reino de Deus? Ou foi sua pior detratora? A virgindade de Maria, sua vida sexual e seus outros filhos, além de Jesus, são sujeitos à interpretação e à fé de cada indivíduo. A Bíblia conta muito pouco sobre esse tema, como é pouca também as informações que se encontram nos textos sagrados sobre sua relação com Jesus. Por que o único evangelho que fala sobre Maria ao pé da cruz é o de João? Por que a Bíblia abstence de tantos dados sobre a vida de Maria e sobre tudo a respeito de sua relação com Jesus? E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Entre Jesus e Maria havia um problema de entendimento. A piedade cristã não pode suportar isso, especialmente a católica e ortodoxa não conseguem suportar isso e enfeitam de flores a relação de Jesus com sua mãe, sem pensar que era conflituosa, ou que foi conflituosa a todo o tempo. E acho que Maria teve problemas para entender a missão de seu filho. A relação entre Maria e Jesus foi muito conflituosa no começo, porque a Maria não queria que Jesus enfrentasse nada mais, nada menos que o Império Romano. E diz um texto de Marcos que a Maria quis se apoderar dele e a expressão sugere muita violência. Que planos Maria tinha para sua própria vida e para seu filho? O quanto acompanhou Jesus em sua luta? Será que Maria conhecia, através de seus poderes místicos, o final anunciado que esperaria ao seu primogênito e este ser o motivo de sua disputa? A mãe pressentia aquilo que aconteceria com Jesus e por isso se opõe totalmente a Jesus e Jesus a rechaça. Ele segue seu caminho e quando a mãe interfere, ele diz à mãe que não se meta. Em certa ocasião, Jesus é avisado que sua mãe e seus irmãos procuram por ele e ele diz, e quem são minha mãe e meus irmãos? Esta resposta, mesmo que tenha um lado positivo, é agressiva com sua mãe. E então Jesus disse, quem não deixar pai, mãe, filho e irmãos não pode ser meu discípulo, porque os inimigos do homem serão os da sua casa. Maria realmente se opôs, sem dúvida. Naturalmente. E depois, depois se converteu, depois se transforma. Essa é a Maria que realmente pode servir realmente a um crente, hoje, que crê em um projeto de libertação. E foi-lhe dito, e estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes, Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Maria se transforma naturalmente em um símbolo, um símbolo instigante. O problema é se esse símbolo que nos foi apresentado corresponde à realidade histórica, ou então a distorce. O mistério da vida de Maria inquieta estudiosos e fiéis há mais de dois mil anos. Para alguns, ela foi uma jovem e simples mulher judia que deu à luz ao Messias. Outros sustentam que sua imagem é uma construção feita pela igreja, que teve mais filhos, que foi uma vidente e que viveu sua vida sexual com liberdade. O misterioso manuscrito do Evangelho dos Oráculos de Maria, a relação com seu filho Jesus e as poucas páginas que a Bíblia dedica a uma mulher tão influente para a religião, seguirão sendo um mistério que permanecerá, talvez, pelos séculos dos séculos. A Bíblia dos Oráculos de Maria